Música Mas pra gente começar essa festa, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Uma salva de palmas mais que especial pra nossa homenageada, palmas pra hoje! Música Quem tá recebendo esse presente, com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas, vai lá pra minha amiga Tatiana e pra família! Vai lá pros amigos! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Queria que vocês ficassem mais juntinho, que se ela desmaia ela não cai no chão. Ai, meu Deus! Isso, junta bem. Eu não vou fazer com um som muito alto, pra não atrapalhar o ouvidinho do bebê, tá bom? Eu vou fazendo um som bem gostoso, pra gente fazer um trabalho legal. Ruth! Quem é esse rapaz que tá do seu lado? Quem que é seu filho aqui? Todos! Eu quero dizer uma coisa pra você. Você é uma mulher de muita sorte. Porque, por incrível que pareça, essa geração parece que tem vergonha de dizer eu te amo pra mãe. E você tem o privilégio de ser uma referência de mulher pros seus filhos. Pra você ter uma ideia do que eu tô te falando, minha amiga, eu... A gente tá em Cotia, não é isso? Ruth, eu sou da Penha. Sou da Leste de São Paulo. Eu vim de muito longe. Pra te dar esse presente. E eu geralmente, pra você ter uma ideia do que eu tô te falando, eu tenho um canal no YouTube, no Facebook, com mais de 700 mil seguidores. A gente tem vídeo lá com mais de 10 milhões de acessos. Eu fui tentar fazer uma live aqui, eu não consegui. Mas eu tô gravando pra você esse vídeo. E amanhã você vai estar famosinho. Porque esse vídeo vai estar no YouTube, no Face! O que eu quero dizer pra você, minha amiga, é que você tem o privilégio de conhecer a força da palavra família, amor, amizade. Tô muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui. Nequinho, se você quiser um pouquinho mais pra frente, pode ir também pra cima melhor. Aproveitar a luz que a gente tá aqui. Eu vou começar essa homenagem pra você, minha amiga, com uma mensagem. Ouça com muito amor, com muito carinho, porque a sua família se entregou de corpo e alma pra te dar esse presente. Então, prepara o coração, porque a emoção começa agora. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem, que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Pode bater palmas que a nossa homenagem a ela merece. A dedicação para te dar esse presente, minha amiga, ela foi tão intensa, ela foi tão especial. Tudo que você está vendo e ouvindo, tem o toque pessoal da sua família e dos seus amigos. Receba essa mensagem com muito amor e com muito carinho. E que ela é para você. Hoje estamos aqui para te desejar um dia feliz. Pois hoje realmente é um grande dia. Afinal de contas, mais 365 dias se passaram na tua vida e com eles vieram novos sonhos, novas conquistas e também novos projetos de vida. Faz alguns anos que Deus te enviou a terra para iluminar a todos com a tua presença. E neste dia, mais que especial, que evidencia a tua chegada ao mundo, palavras não bastam para te homenagear. Você é uma obra preciosa que Deus criou e revestiu com muitas e boas qualidades. Uma grande pessoa que admiramos e queremos muito bem. É muito bom saber que você existe e que podemos contar com você caminhando ao nosso lado, presente em nossas vidas. Que você caminhe sempre em busca do sucesso, alcançando um futuro amplo, se aperfeiçoando e prosperando ainda mais. Obrigada por você fazer parte de nossas vidas. Te desejamos simplesmente feliz aniversário. Pode bater palmas que a nossa homenageada merece. Eu sempre falo, minha amiga, que na vida a gente sempre vai receber dois tipos de presente. Um presente que tem preço e um presente que tem valor. Eu vou te dar um exemplo. Um presente que tem preço. Uma calça, uma camisa, um tenso, um sapato, uma blusa. Um presente que tem valor. E eu sempre falo e dou como exemplo. Se vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe, pergunta para o filho que não pode receber esse abraço. Não é? E ele vai falar principalmente o valor. Eu quero dizer para você, minha amiga, que você tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter na vida. A força da palavra família, amor, amizade. E a sua família me mandou um recadinho que diz mais ou menos assim. Hoje, hoje com o coração carregado de emoção e alegria, nós te agradecemos. Agradecemos por tudo que você fez e ainda faz por nós. Obrigado por ser essa pessoa tão maravilhosa que você é. E por tudo que a senhora passou na vida. Nada impediu a senhora de baixar a cabeça. E você, nós encontramos apoio em tudo. E você, você é tudo de mais raro que existe nessa vida. Queremos dizer a você o quanto você é especial e importante em nossas vidas. E nós temos muito orgulho de você como mãe. Saiba que nós te amamos muito e te agradecemos muito por você, muitas vezes, renunciar aos seus sonhos para que nós pudéssemos realizarmos os nossos. Aniversário é seu, presente, o presente é nosso. Feliz aniversário, adoramos você. Pode bater palmas que a nossa homenageada merece, merece mesmo. Mais palmas aí, família! Carregardão! Para você, o seu maior presente fui eu. Então saiba que pra mim nós somos iguais. Pois você é o melhor dos presentes que Deus me deu. Mãe, eu te amo demais Minha opinião pessoal Eu acho que seus filhos mostram que graças a Deus O dia das mães na sua casa, celebrado todos os dias Isso é um privilégio Privilégio de poucas mamães E eu deixo o microfone aberto Se alguém quiser vir aqui e desejar um feliz aniversário para a nossa homenageada Pode ficar naquele cantinho ali, Nequinho Aí você consegue filmar melhor a gente Pelo menos uma pessoa Pelo menos uma Já sei, já sei, já sei o que eu vou fazer então Vou fazer o seguinte Eu vou higienizar o microfone E vamos dar um grito bem alto Nós chamamos Beleza? Mas bem altão mesmo, hein? Vamos lá, hein? Quero ouvir 1, 2, 3 e... Pode bater palmas aí, família! Ah, que coisa linda Minha amiga, muito feliz Muito honrado de estar aqui Galera, eu não sei Se vocês já ouviram Mas... Se alguém já ouviu Pessoal Aliás, eu vou deixar só rolando um pouquinho essa canção Porque já que os seus filhos não falaram Ô, pequenininha Vem aqui, Kiko Tio Deixa eu te pegar no colo Eu não quero falar Como é que você chama? Ah, eu vou Uma salva de palmas, pessoal Fala parabéns pra ela Pela muito? É que de repente Pode bater palmas aí, pessoal Eu não sei de quem ela é filha Mas a mamãe deve ter muito orgulho dessa pequena Que coisa mais linda, né? Muito legal, muito legal Isso que é legal, né? Essas surpresas que rolam nas homenagens É maravilhoso, mas pensam isso Pessoal, é o seguinte Quem souber Solta a voz E canta Mas canta bem, ó Mas canta bem, ó Que você achar E eu não sei de quem ela é filha Entra a raltz inédita Entra a rote inédita Entra como é que é É Pipe! É Pipe! É Pipe! É Pipe! É Pipe! É ora! É ora! É ora! É ora! É ora! E agora eu faço um convite para vocês Um por um de vocês Dando um beijo e um abraço na Rout Bora cumprimentar na Folha na Gerada E agora eu faço um convite para vocês Um por um de vocês Um por um de vocês Um por um de vocês Viemos aqui gente Para Cotia Na grande São Paulo Para fazer o aniversário aqui Dessa super mãe, dessa grande mãe E essa família O dia das mães aqui Se celebra todos os dias Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência Um beijo, fiquem com Deus Nas filmagens do Nequinho ali Nequinho dá tchau aí Nequinho, tá tchau As filmagens aqui Eu e meu parceiro, meu amigo, meu irmão, Nequinho Que é o papai do Miguel, meu sócio E é isso pessoal, fiquem com Deus Beijo e até a próxima live Valeu A gente não fez uma live porque o sinal aqui na internet estava ruim Então a gente fez essa gravação Para mostrar para vocês agora Como foi essa loucura de amor Tá bom? Beijo Valeu Fui Tchau Tchau